Eles não parecem assustados no Crown Victoria. É, eles estão rindo. Esses aqui não estão rindo. Onde? No Country Squire. Que importância tem o que estão fazendo nos outros carros? Eu quero saber quanto medo eu devia sentir. A vida é boa, Jack. Com as crianças aqui, por enquanto está tudo bem. Que os dias não tenham rumo. Que as estações passem. Não precipite os atos de acordo com o plano.